Valentões em filmes americanos Quando você confessa seus sentimentos pra ela e ela diz que sente o mesmo Você Ela Seu amigo Seu despertador A PIR A PIR Caraca Luan, falei pra eu não meter o celular na boca Opo, ela desafiou no tic tac Perfume só pra alfas parte 2 Free Fire tem gráficos melhores que Roblox Roblox Talvez a combinação mais temida da história Seu Omar com Death Note Patata mostra sua habilidade com Katana e mata Patrichi Qual é o peixe que você ainda está procurando? A PIRANHA da tua mãe 5 segundos pra deixar o like, se inscrever ou 10 anos de azar Quem canta melhor? De mim do BTS Só olhe Pneu Curta e comenta o pneu Ailek, faz pipoquinha pra mim De que sabor? Como assim de que sabor? Faz pipoca com gosto de pipoca, ué Evento estoura não, Igor Visitando São Paulo Morando em São Paulo Fantasmático Cacaca Relaxa, eu durmo 4 horas por dia e eu tô de boa João 23 anos Cara Atlético depois de não ser o primeiro a morrer na perseguição Tem algo de errado Vim pra aula de informática Olha o que eu achei Podem tirar tudo de você Menos o conhecimento Alzheimer Contando o dia que caguei na calça 133 mil pessoas Fascinante Caixa Débito ou crédito Eu com 8 anos É, no cartão Uma mosca entrando em meu quarto A mesma mosca tentando sair Há um intruso entre nós 29? Qual seu console favorito? Hei, então Você escreveu algumas palavras erradas Agora o Noslin vai te pegar Internet cai por 10 segundos Meu pai Pra cobrar eles são bons, né? Pra quem tá se afogando Jacaré tronco Monossexual Pessoal que sente atração por apenas um gênero Sua avião sexual Sinta atração por torres É pesado isso aí, hein? Errado Encontrar uma lua de surpresa Super Mario Odyssey The Legend of Zelda Demon Slayer Aê, professor Eu estive pensando Eu sei, KKK Caraca, o véio é bom E o galo do meu primo Ao ouvir tiros Se esconder e chamar a polícia E por que você escreveu Ruxar Hum Eu quando subo escadas Atrás de uma mulher Hum, belo pijo Vai me soltar agora Nessa se Chupa De terror legendado Susto Surdos Tapô, moleque Não me envie solicitações De joguinhos Gamer Hardcore Eu sou um gamer de Facebook Eu não planto Morte e destruição Eu planto Moranguinhos Coisas que eu queria Mas nunca irão acontecer Quinto filme do Shrek Terceira temporada De O Espetacular Homem-Aranha Quarto filme do Homem-Aranha Do Tobey Maguire Episódio 10 De Perdidos Jogo que eu deixei baixando A noite toda Tenho certeza Você acredita já fazer esse download? Terminamos Ok Me diverti muito Todos estes anos Pelo momento E leio Hasta luego, amor Ah, meu doguinho Hum Pai Aerofólio para o seu palio Esse é o melhor presente do mundo Heygirl com 20 mil seguidores Namorada dela com 177 Cirurgião tira 27 lentes de contato De idosa A mulher já estava vendo Em 4K e 60fps Já o Gicha Tenho uma pergunta Para tu Manda aí Estelma Por que tu Isso tem apelido? Acho que é por causa Da minha jiboia Olha que rabo Porra Deu para ver não Mostra de novo Homem é detido na van Após bater Após bater em manequim Quem tu andas Que eu te direi Quem tu és Com quem tu andas Quem tu és Falta Como humano Não faça gestos de robô Coloque o molho de churrasco Na prateleira de livros Quando minha mãe Vê minha foto De perfil de anime Que foto feia Desse boneco Põe uma foto sua Depilação A laser hoje KKK Vai se ferrar Scott Vazou você irmão Me conheces bem Vai de seu tipo Este é o melhor romance É tão triste Romeu e Julieta Mas poucos sabem Desta master peça Noiva cadáver Aroma madeirado Cheiro de pau Cosplay do Homem Aranha Do PS4 Mais bonito Que eu já vi Esse pacote Embaixo É a DLC Fortaneza Bruna Eletrônica 27 dias Caraca maluco 27 dias andando Mas pelo menos Vai ter água lá Finalmente Voltamos a Alabasta Tava com saudade Deve vir Oxi Cadê o Zoro Alabasta mudou bastante Instala o jogo Mute o texto Eu durmo Desinstala o jogo Sim vadia Eu tomava Esse refresinho Muito bullet Como adivinhou KKK Cuidado Garotas Acabei de assistir Como se tornar Macho alfa Bebendo danonão Grosso Todos os dias Que nem o game Zedou Essa imagem Foi proibida Em mais de 160 países Hã Arquitet Sistema operacional Pra isso Você precisa de dinheiro Pra isso Você precisa de paciência Pra isso Você precisa de habilidade Ups Quase pisei Numa obra prima Tenho 93% De certeza De que ninguém Leia as críticas Então direi Que eu sou gay Falso O rumor De que o Shrek Faria parte De Homem-Aranha Sem voto Para casa É totalmente falso Fake Que mundo é esse Tão cruel Que a gente vive